O Partido dos Trabalhadores, Lula, acaba de ser eleito por presidente do Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ter entre 55 e 57 anos de voto. ...para uma nova realidade do combate a esses mares, mas não aberto no chão... É, porque se a história passada no país... ...para um grande grande grande, todo mundo leva à vontade e às vezes até as pessoas... ...de a voz uma vez falou... ...vou acasar, vou 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 acasar... Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Somente nós seremos capazes de construir uma nova pátria... ...uma pátria livre, uma pátria soberana, uma pátria respeitada no mundo inteiro. Somente nós é que seremos capazes com o nosso voto de conquistarmos a libertação do nosso povo. Dia 17, não tenha medo de ser feliz! Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz... Sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz Lulalá, liga uma estrela, lulalá, cresce a esperança Lulalá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar Lulalá, com sinceridade, lulalá, com toda certeza De 17 nós vamos dar um não definitivo, a bagunça, a baderna, o caos, a intolerância, a intransigência, ao totalitarismo, a bandeira vermelha Vamos dar sim, a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca Para vencer a crise, o Brasil precisa de um líder Um líder, um pulso firme num mundo turbulento Tô com medo Faz tempo que eu não tinha esse sentimento Ou melhor, que nós nos vemos um, e que os belos truques, toda a estabilidade já não funciona mais Chega de preconceito, quero todo o meu direito, quero ser tratada como igual Não dá pra tudo, nós temos dois candidatos à presidência, um eu conheço, é o Fê, é o homem dos genéricos, do combate à AIDS Quero casar com a família, filhos e ser uma mãe maravilhosa Tudo que ele dizia no seu direito Mas também quero justiça e oportunidade Quero ter meu emprego, meu salário, meu dinheiro pra comprar as coisas pra mim e pros meus filhos O futuro presidente vai ter que enfrentar a pressão da política nacional e internacional E vem muita pressão por aí E de paz É por isso que eu vou votar no céu Quero sofrer menos E me dar segurança Quero viver mais E o que dele é o seu esperar E por isso que eu resolvi parar Examine E dessa vez, fazer diferente Viva Lula, presidente Lula, 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 Lula Lula, 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 Lula A república é a república federativa do Brasil. Boa tarde, Brasil. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia da posse do ex-operário, o homem do povo, que chegou ao mais alto posto de comando desse país. E isso quer dizer muita coisa para a gente. O maior prazer estar aqui nessa festa. Muito orgulho, muita emoção e muita esperança. Vou cantar para vocês uma reza em forma de canção que São Jorge abençoe todo o povo brasileiro, que São Jorge abençoe Luiz Inácio Lula da Silva e o futuro do nosso país. Jorge sentou praça na cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou Sou da sua companhia e o próximo ano. E aí 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 E aí, Bastardo? Obrigado. E aí, Bastardo? E aí, Bastardo? E aí, Bastardo? Você que é da imprensa, me diga aqui uma coisa. Estamos impedindo. Sim, a festa é do povo. Por que que nós não temos acesso ao parlatório para ouvir? Os cavalos ficam tudo com a bunda para nós. A gente vai escutar o quê? Os peitos dos cavalos? Nós queremos ver o que o presidente vai dizer para nós, para a nação. Nós merecemos respeito. Nós merecemos respeito. Olha, pessoal, é a esperança de um país melhor, é um Brasil melhor a você, companheiros, sonhando. E agora estamos vendo diante de uma realidade, um sonho, transformando uma população, transformando um povo que sofreu tanto nas garras das elites. Foi graças ao direito democrático, foi que conseguimos, graças a Deus. E nós vemos o nosso povo tão sofrido, que nosso povo merecia um dia, que essa história acontecesse. Essa mistura funda da linha, em busca do seu grupo, dos portos do Senado. Essa é uma participação extensiva. O processo constitucional. Vocês são petistas há muito tempo, lutaram pra caramba pra chegar aqui, pra construir essa vitória. Dá pra dizer mais ou menos o que que tá sentindo agora? Só escutando o coração. Muita alegria, muita esperança. Olha, poder fazer muita coisa, muito difícil, mas fazer. E principalmente essa esperança, essa, olha, essa alegria. É, eu não sei, eu não consigo falar. Isso é emoção, né? Quer dizer, o povo precisava disso. Eu acho que era um jeito de ganhar o povo, que já tinha essa consciência política, mas tinha medo. E aí, como é que você vê isso, o medo? É quando você lida com emoção, quando você fala assim, cara, você tá com medo, mas depois vai ser melhor. A esperança venceu o medo! Todo mundo tinha medo de votar no Lula, né? Achava que ele era comunista, que não ia fazer um bom governo, e a gente, né, venceu. E esperamos que ele faça o melhor, né, pelo nosso país. Mas você acha que o melhor era não ser comunista? Comunista não, né? A gente espera o melhor dele. Estou aqui porque eu vim... É... Vim ver a... Aposto do nosso amigo, do nosso amiguinho. Nosso amiguinho operário. Luiz Lula da Silva. Por que que eu voltei no Lula? Porque ele é nosso. Ele é bom! Lula é bom! O cara é bom, quando o cara é bom, é bom. O Lula, meu parceiro, nós estamos chegando e vendo essas coisas. Que dá vontade de chorar mesmo. Me senti no lixo aqui agora. Mas a festa tá boa pros outros, mas pra mim, com tantos problemas na vida, pra quê? Pra mim, o que resta é só esperança. O que é que eu me lembro? O que é que eu me lembro? Você lutou muito pra chegar nesse momento? Era um sonho seu chegar nesse dia? Não, não. Não? Não, não. Eu sou um artista. E por que que você acha que o artista tem que se posicionar? Primeiro, porque o presidente que está assumindo, Luiz Inácio Lula da Silva, é meu amigo. E segunda, é porque ele é uma pessoa do povo, gente como eu, assumindo a presidência da república. Eu vou estar no mundo. Por quê? Porque ele é que nem eu. Foi um trabalhador. Você trabalha? Eu não. Então, por que ele é que nem você, Luiz? É uma pessoa humilde, não mal. Que pertencente a que classe social? Como você se determina? Classe média, baixa. Classe média, baixa? Baixa. A classe operária. O Lula é realmente um... É interessante isso. Por que que Lula, ao lado dele, tem pessoas que vieram de outras classes sociais? Porque Lula hoje não é Lula. Lula é o povo do Brasil. Eles dois têm em comum, Lula e o ACM. Ah, muito, muito. Claro que ele tem em comum, por quê? Tanto há algo em comum, que Lula chegou ao poder. Passado condena. Novela política, capítulo 11. Geisel andava com o Figueiredo, que andava com o Sarney, que depois começou a andar com o Ulisses. Sarney era presidente do BDS e andava com o Delphine, que naquela época andava com a Fife. A Fife era secretário da Agricultura e andava com o Maluf. Maluf andava com o... O Duda Mendoza é um homem de uma imaginação estupenda, maravilhosa, fértil, rápido, sabe colocar os problemas. Eu acho que, se eu ia perguntar qual é a minha maior virtude nessa campanha, eu acho que ter deixado o Lula ficar natural, incentivar ele ir para a televisão, sendo ele mesmo. Ele tinha um peso muito feijado, muito sério, muito carrancudo. Hoje o Lula ri, hoje o Lula brinca. É, talvez muito presa a estrutura política antiga do PT. Eu sou candidato à presidência da república, porque a classe trabalhadora, a dona de casa e a classe média proletarizada resolveu assumir para si a responsabilidade de dirigir esse país. O PT não se comunicava bem. Eu acho que é a única... Também ninguém faz tudo direito. Não, agora não. Entrou um esquema de comunicação profissional e hoje ficou muito confortável para o Lula, porque o que eu me revoltava antes é que eu não via na televisão o Lula, que eu via ao vivo nas outras campanhas. O Lula que ri, o Lula que chora, o Lula que brinca. Então esse é o Lula que eu tive a felicidade de poder participar e incentivar que ele fosse para a televisão nessa campanha, sim. Durante três anos, para sair da crise, o Brasil precisa equilibrar a sua balança de pagamentos. Então é injusto que o governo não vai ver um centavo desse dinheiro que ele vai gastar lá fora. A Petrobras é que inexplicávelmente resolveu fazê-la fora. Claro que vamos vão tempos em que o italiano verão em milhões de boas. A Petrobras é que ele vai gastar lá fora. A Petrobras é que ele vai gastar lá fora. Lula fez pra mim a campanha de 90, 92, 96, 98. Amigo. Você não gosta dessa música? Amigo. Amigo. O Lula é escorpião, né? Acho que ele é escorpião. Acho que ele é escorpião. O que é antes de escorpião? O Lula é escorpião. A nossa classe dominante é hipócrita. A nossa classe dominante não chegou ainda na Revolução Francesa, que foi feita há 200 anos atrás. Na hora de ganhar dinheiro, eles são modernos e ganham dinheiro como empresário do século XXI. Na hora de pagar salário, eles pagam como empresário do século passado. Está no ar uma estação de TV diferente. Uma emissora da frente Brasil Popular. Eu vou fazer programas que as mulheres que vão ao cabeleireiro no shopping center de Guatemi vão dizer, você viu que barbaridade que o PT falou ontem? Que coisa maluca. O Brasil não é um país rico. O Brasil é um país de ricos. Em nenhum lugar a riqueza está concentrada em tão poucas mãos. Não, o nosso país é um país rico. Rico de natureza. Está na mão de poucos a riqueza, né? Eu acho que está na mão de poucos, mas muito poucos. Porque o Brasil não tem ninguém rico. Porque nós temos pessoas que trabalharam mais, naturalmente, e conseguiram ter o seu dinheirinho. O mais cruel é que os que produzem a riqueza não têm acesso a ela. Eu não como, né? Não, só carrego. Só carrego. O que é que ele come? Arroz, legumes, carne moída e frango. Isso todos os dias. Duas vezes ao dia. A desigualdade sempre haverá desde que Cristo nasceu, não é? Então nós vestimos uma roupagem que era claramente contestatória. A começar pela paródia que nós fizemos com a Rede Globo, né? Que tinha um pouco a ver com a frase do Ivan Lessa, que eu sempre brincava com o pessoal. Se o Brasil fosse uma democracia de verdade, nós teríamos que votar para a presidente da Globo. Democracia pressupõe a liberdade de comunicação. A liberdade de expressão. E não haverá liberdade de expressão se os meios de comunicação não forem democratizados. Se você tem um instrumento de comunicação que por dia ele fala com 60, 70 milhões de pessoas e o controle das mensagens é feito apenas por uma equipe, ordenada ideologicamente por um senhor, né? Eu penso que aí está descaracterizada qualquer possibilidade de democracia. O Jornal Nacional mostra o primeiro dia de Lula depois das urnas. A história de vida do vencedor das eleições. Os homens de confiança dele. A transição de governo depois da era Fernando Henrique. A reação dos mercados à eleição brasileira. A repercussão internacional do resultado das urnas. E nos nossos estúdios de São Paulo, uma entrevista ao vivo com o homem que vai governar o país a partir de janeiro. Nós voltamos em 30 segundos. Boa noite, William. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. É uma edição especial de fato porque nós temos a honra de receber o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho o prazer de cumprimentar agora. Presidente, por favor, por aqui. É Luiz Inácio Lula da Silva. Seja bem-vindo e eu lhe agradeço, em nome de todos os profissionais da Rede Globo, em nome de todos os brasileiros, essa deferência especial de nos visitar no seu primeiro dia como presidente eleito. E eu acho que a esquerda que achou que a Rede Globo está se democratizando, que a imprensa está ficando mais democrática, é simplesmente topeira. Milp, imbecil. Não entendeu o que de fato está acontecendo. O fato é que nesta eleição a Rede Globo teve uma cobertura muito igualitária dos candidatos, deu o mesmo espaço para eles e isso foi muito importante. É que nem a moça que vai para a cama com você e troca o seu dinheiro. Então a disposição dela de ir para a cama depende da grana que você põe em cima da mesa. O PT acho que não entendeu isso daí. Ele está lidando com esse tipo de gente, ele não entendeu isso. Ele acha que a Rede Globo é uma dama. O senhor acha que o PT mudou no plano das ideias? Não, 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 não. Mudou, e mudou para melhor. Por quê? Porque ele tem que estar bem na TV, cara. As ideias dele são as mesmas, mas ele tem que estar bem na fita, cara. Se Lula dois anos não acertar, vou ficar no mais ou menos, essa mídia, essa Rede Globo, essa televisão que está aí vai trabalhar contra ele, vai denunciá-lo. Então democratizar o meio de comunicação é importante para o governo dele, ou seja, televisão comunitária, rádio comunitária, nessa cidade, aqui em Brasília, por exemplo, cada cidade tem direito, deve ter direito a televisão comunitária como a rádio comunitária, e pelo Brasil afora, porque a televisão e o rádio hoje estão na mão de Antônio Carlos Magalhães, de Jardim Barbalho e dessa oligarquia fisiologista atrasada, degradante, que o Brasil não quer mais. O Fernando Henrique Cardoso, se o Lênin vivesse hoje, ele não ia querer fazer um partido, ia querer ser dono em uma cadeia de televisão. O instrumento de ação política hoje é só os meios de comunicação. Evidentemente que agora ela começou a falar bem do Lula como uma forma de chantagear o Lula e de ganhar ganhos econômicos, ganhar dinheiro em cima dessa nova situação. Mas a natureza da imprensa brasileira continua uma imprensa altamente burguesa, que, portanto, massacra cotidianamente os valores da classe trabalhadora, massacra cotidianamente os valores democráticos, massacra cotidianamente as formas de organização do povo. A imprensa bate no MST não porque não somos algum demônio, é porque nós organizamos o povo. Qualquer um que vai organizar o povo, eles vão bater. Existe uma ideologia implícita no MST, que é uma ideologia anticapitalista, não é isso? É uma ideologia regressiva, não é? É como se você quisesse, imagina se o Marx disse isso, ele ficava horrorizado. O que era tratar de você voltar para trás. Marcha ré, não. Avança Brasil. Fernando Henrique, presidente. Eu acho que nesses anos que eu fui presidente, eu procurei sempre respeitar as regras do jogo, né? E dar espaço de liberdade. De crítica, de imprensa absolutamente livre. Nenhuma pressão do governo sobre a imprensa, sindicatos à vontade. O MST foi lá várias vezes conversar comigo. Saí dizendo outras coisas ultimamente, né? Mas foram, recebi, nunca utilizei, enfim, métodos não democráticos para nada. Agora, o que aconteceu na Bahia foi uma coisa meio complicada. Você está comemorando o negócio dos 500 anos do Brasil e vão fazer marcha para nos organizar a comemoração. Você não é democrático, você não é? O caso do Fernando Henrique. Se ele não deu valor à história do país, então ele não manchou os índios. Revolta, claro. Mas ele não manchou os índios, manchou o país. Levanta a mão e vem com a gente Vamos seguir nosso caminho Para avançar sem vir a gente Ele não tem ele de presidente Ele cantou a serpente do futuro Eu vou sofrer e aceitar muito o poder Isso é fazer o Brasil pra todos Mas felicidade que Jesus que ele é mantido Eu vou sofrer e aceitar muito o poder Eu vou sofrer e aceitar muito o poder Eu adoro Nossa, adoro Eu adoro Eu não posso falar nada Pra mim foi bom Eu vim de... Mas não gosto de nenhum dos outros anteriores Nenhuma opção anterior Eu vou sofrer e aceitar muito o poder 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 das grandes nações. A Luísa é uma figura. A Luísa é uma figura. Levando a desestruturação de parques produtivos inteiros, a destruição de milhões de postos de trabalho, o aumento da dor, sofrimento, desemprego e miséria da população de uma forma geral. O nosso governo, ele lançou trilhos para desbravar aí uma senda para chegar a um determinado destino. As linhas gerais dessa agenda, elas foi foram adotadas por Fernando Henrique e pelo Lula. Qual é a diferença? Eu não sei falar português errado. O Lula não sabe falar certo. Tudo bem, isso você não pode julgar as pessoas nem por uma coisa nem pela outra. Os dez anos de neoliberalismo colocaram os movimentos de massa na defensiva. Nós estamos num período histórico de descenso do movimento de massa. Então é preciso agora recuperar o fôlego para que haja no Brasil um reacenso do movimento de massas que de fato represente uma pressão social e uma mobilização por mudanças no nosso país. Luiz Lúcio, você acha que vai ser difícil o diálogo com o MST? Não, acho que vai ser bom. Não. O governo quer fazer a reforma agrária. O MST é um movimento que luta pela reforma agrária. O que precisa ver a maneira mais adequada de fazer a reforma agrária no Brasil, pacífica, como o presidente propõe. E não vamos fazer reforma agrária nas terras evolutas, na pera das estradas, como querem alguns. Nós vamos fazer reforma agrária é na terra dos latifundiários deste país. Lula lá, briga uma estrela, Lula lá. Atenção, Brasil. Começa agora o programa Lula Presidente. Vai, Lula. Tem hoje um grande apoio para governar o país. Dos empresários, dos sindicatos, dos maiores economistas, de dois ex-presidentes da república, Itamar Franco e José Sarney. O Sarney preferia ver os seus dedos caírem do que votar no Lula porque sabe que eu sou adversário de classe do Sarney. Não sou adversário extemporâneo de apenas umas eleições. Para ser presidente, você deve ser um artista. A Atenção de Imagina então como eu, nordestino, Eu me sinto vendo a podre carcomida oligarquia nordestina, partilhando o poder, sendo tão acarinhada e bem tratada pelo nosso governo. Ele hoje está cuspindo no prato que comeu. Refletindo o crescimento da campanha no ABC Paulista, milhares de operários doaram parte de seus salários para a candidatura de Lula. Você acha importante o que você está fazendo? Mais do que é importante, eu só não dou mais do que eu não posso. Ajudar a campanha do companheiro Lula, porque o companheiro não pode pedir dinheiro para os empresários, tem que pedir para nós, trabalhadores. Então eu tive muita dificuldade em colocar a nossa classe, a elite, com o Lula. E trabalhamos muito para que isso acontecesse. É por isso que a minha proposta de fazer um grande pacto social entre governo, empresários e trabalhadores é cada vez mais aceita, cada vez mais compreendida por todos. Nós, Bison, eu e você, vamos ter que ir à frente desse povo, assumir um compromisso. Nós vamos construir essa sociedade. E nós queremos dizer que essa sociedade não vai ser encontrada no regime capitalista. Ela vai ser encontrada no sistema socialista que a gente vai implantar um dia nesse país. Eu lembro da Internacional. Nesse discurso de Luiz Lácio Lula da Silva. Eu acho que é uma reafirmação do Brasil, um compromisso com o nosso povo. O discurso do presidente marcou esse nome do teto. Eu que vivi nesse teto, presidente do Peru. Você vai ser desfiliado do PSDB? A gente está fazendo documentário da universidade. Foram todos já, né? Eu fiquei para trás. Bom, primeiro que eu sou socialista de carteirinha. Sempre fui e continuo mais ainda agora. Começa hoje uma revolução no Brasil ou nem tanto? Começa uma mudança com audácia e prudência, como disse o presidente. É um governo socialista? É um governo de todos. Sem mudança ou problema? Ideologia, eu costumo dizer que é dinheiro no bolso e comida no estômago. Vai, vai, vem, vem. Eu vou te falar para subir, quando subir. Vem, 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 vem. Vai subindo o cartaz do Lula lá atrás. Sobe, sobe, sobe. E aí, Lula, 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 feliz ano. Nossa, vitória para vocês. Chegou a ver o trabalhador e está trabalhadora. Vai começar a ver uma revolução mesmo ou você acha que revolução é uma palavra forte demais? O que vai vir? Depois dos anos 90, a gente não sabe mais o que é revolução. Acho que a palavra revolução, qual é o significado da palavra revolução? Acho que é muito importante esse espaço novo que se abre. É um espaço que se abre para as revoluções. Agora, a intensidade delas ou a radicalidade delas vai depender basicamente da sociedade brasileira. Devemos pedir a Deus para que nunca nós chegue a ponte de revolução. O que se faz em uma revolução, nem a guerra faz. Fidel, olha aqui para a câmera. Faz amor, cara. A gente tem o que aprender com Fidel Castro, com o comunismo. Eu creio que sim, né, companheiro? A questão do socialismo é importante, né, cara? Porque eu, como petista, eu vejo o governo Lula de assim que forma. Se for para a gente administrar a miséria do povo, é melhor deixar o Fernando Henrique Cardoso, que eles já são profissionais, né? Qualquer governante desse país pode ganhar as eleições e não cumprir aquilo que prometeu, porque é mais ruim e o povo já sabe. Nós não podemos. Eu tenho certeza que a emoção que nós vivemos juntos em 89 está muito forte presente dentro de nós. Eu acho que isso deve ser um motivo plenamente de angústia dele. Muitos de nós, tanto milhares de companheiras e companheiros simpatizantes que ajudaram na construção do PT, de forma anônima, mas absolutamente valorosa, né, enfrentando adversidades gigantescas, né, que às vezes ameaçavam se contar com a capacidade de reação. Todos nós que entregamos a nossa vida, né, a nossa juventude, tudo para construir o PT, claro que todo mundo fica profundamente triste com essa situação toda que a gente está vivenciando, né? E um gostinho, uma certeza de que a gente botou o tempo no lugar certo, que a gente está usando os amigos que se foram, que apanharam. O maior partido de esquerda da América Latina, com a maior liderança popular da América Latina, não tem o direito de dar continuidade ao modelo liberal. O Lula tem que sentir que se ele pisar fora da linha, o forrão vai para cima dele. O que a gente vai ter que construir junto, não é um milagre, o Lula não é um milagre. O Lula é uma conquista nossa. O Lula é um fenômeno de Deus. Somente Deus podia colocar ele no nosso caminho. Essa luta não foi decidida ainda. Não está decidido que caminho o Lula vai tomar. Agora a gente não sabe. É novo o que vai acontecer. O Lula é um fenômeno de Deus. O Lula é um fenômeno de Deus. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. O Lula é um fenômeno de Deus. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. O que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações. Pelas ruas, marchando indecisos cordões. Ainda fazem da cruz. Lembrando, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.